E dentro e fora do tempo, nesse momento eu ficarei atento àquela voz Que eu consigo ouvir por dentro, ferve o coração, fogo nas minhas mãos Engole saliva, o que aconteceu? Melhor experiência da minha vida Presença essa que muito me alegra, faz da minha vida completa Vou flutuar sem os pés na terra, falar de terra, terra já era, eu quero é má Água do Espírito Santo pra eu me afogar, pera lá, nessa não vou viajar como indivíduo Pega na minha mão e vem morrer comigo, é nova história pra nós Entende, rapá, quem encontra essa vida certamente morrerá Galho secos, galho secos, folha jogada ao vento, sem nenhuma direção Galho secos, galho secos, sem nenhuma direção Com todo o amor é que eu domo louvo, sou inimigo do enganador, filho do rei Deus que terra e céu criou, da palavra que me salvou, que me conduziu para um mundo de luz Eu me esquivo do engano, junto com os manos, o bem do mundo não me seduz Se é pelo certo, insiste, pelo erro desiste Visando a verdade do mundo, guiado por Deus, tá aqui de elite Satanás com pouco tempo, investe nos dias de hoje Palavra da salvação em Apocalipse 12, 12 são Poucos os profetas verdadeiros aqui da terra Vejo tanta maldade, mentira, ruína, engano através da tela Enfeito colateral, é do homem pro homem que vem um tormento Suprema sabedoria pela crueldade no fim dos tempos Eu espero o tempo de Deus, o fim do último conflito Eu quero viver pela fé, fica de pé, de antipoder inimigo Não deixe-me ser abatido no vale do mal perdido Eu peço pelo meu irmão Jesus, a paz de espírito e só Galho secos, folha jogada ao vento, sem nenhuma direção E aí meu querido, diz pra mim, a força que te move pra você está aqui O mar, o sol, o céu, a lua Adore o criador, mas não a criatura Obrigado Senhor, por eu ter aprendido Que em cima do muro, o tempo é perdido E hoje eu pudei compartilhar com os irmãos Que aceita o perdão e não falha na missão Vem lá do morro e vai pro mundo com Cristo em primeiro plano Correndo certo e não rimando engano Perdoa-se, um dia eu falhei no compromisso Antes de ser cobrado no dia do juízo Vários aprenderam que a fé sem obra é morte E hoje prego o evangelho batendo nas portas Sem emoção pros irmãos, a paz do Senhor Não tamo de agar falando do amor só Galho secos A paz do Senhor Galho secos A paz do Senhor Sem nenhuma direção Sem emoção pros irmãos Sem emoção pros irmãos Galho secos Aí você completa de casa Eu vou ligar Sem emoção pros irmãos A paz do Senhor Sem emoção pros irmãos A paz do Senhor Sem emoção pros irmãos Nós éramos galhos secos Essa daqui vai dedicada a todos meus parceiros Que curtem essa música aí, certo? Galho secos